e aí pessoal tudo bom é esse vídeo aqui é um vídeo que eu vou fazer explicando porque a respeito do livro é o livro da luz de santa eia o que é semiótica certo ele é um livro pequeno ele tem média de 54 páginas certo vou deixar o link eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui na descrição do vídeo porque se vocês quiserem ler eu já ler ele é bem é um livro bem interessante beleza o livro ele começa ele começa dando o conceito né ele começa dando o conceito de que a semiótica é esse slide aqui é um slide de uma apresentação que eu fiz eu e um amigo meu da universidade né então vou usar ele já tá mais fácil então livro ele ele começa explicando o que é semiótica né eu peguei um eu peguei uma explicação aqui da página 11 que fala né é uma definição da lúcia do santa eia semiótica é a ciência de toda e qualquer linguagem ou seja para ela tudo que se constitui linguagem é semiótica toda forma de comunicação então a música dança o teatro a pintura escultura tudo que se constitui tudo que se constitui em linguagem é semiótica certo e aqui embaixo tem uma definição mais dicionário né semiótica do grego semiótica o arte dos sinais é a ciência geral dos signos e da semiótica que estuda todos os fenômenos culturais como se fossem sistemas signos isto é sistemas de significação é nesse outro slide aqui eu coloquei a diferença diferença eu coloquei a diferença entre linguística e semiótica a linguística é uma ciência mais é ela se detém somente na investigação científica da linguagem verbal humana no caso a linguagem verbal escrita ou a linguagem falada como tá representando aqui nessa imagem das pessoas conversando né então a semiótica linguística ela é bem mais bem mais bem mais como posso dizer resumida né se eu posso dizer assim então ela ela estuda a atividade a atividade a fim dela é apenas a linguagem verbal humana seja seja ela escrita seja ela falada já semiótica ela é bem mais ampla né a semiótica é a ciência de toda e qualquer linguagem né e aqui tem alguns exemplos a matemática a música aqui ó a pintura é o dna também que representa a linguagem né então a a semiótica ela vai bem mais além do que a linguística certo e vamos lá próximo slide aqui tem uma definição uma diferença né entre língua e linguagem eu acredito que você já saibam qual é a diferença né tão natural e evidente tão profundamente integrado o nosso próprio ser está uso da língua que falamos que tendemos a nos desaperceber de que esta não é a exclusiva forma de linguagem que somos capazes de produzir criar reproduzir transformar e consumir para que possamos nos comunicar uns com os outros né então linguagem é qualquer tipo qualquer qualquer forma de comunicação né qualquer forma de comunicação se constitui em linguagem e língua ela é mais específica né a língua né por exemplo a língua portuguesa é um tipo de linguagem né bem mais específico a gente tem a linguagem que é geral são as várias formas que se usa para comunicar se comunicar ea língua é bem mais geral desculpa a língua é bem mais específica é passando aqui que tem um exemplo de linguagem é linguagem somos uma espécie animal tão complexa não diria animal diria humana somos uma espécie humana é tão complexa quanto são complexas e plurais as linguagens que nos constituem como seres simbólicos isto é seres de linguagem ou seja nós seres humanos é utilizamos a linguagem para tudo né aqui tem um exemplo por exemplo os emojis né que eles estão bem famosos é a gente utiliza bastante emojis nas redes sociais né e ele se constitui também a linguagem né aqui a gente também tem os sinais de trânsito né que são são as placas né se você ver por exemplo uma placa dessa daqui ó com o nome pare você vai estar sabendo que é preparar aqui está sinalizando estacionamento regulamentado aqui vira direita vira esquerda né entre outros aqui tem a linguagem eu não sei como se chama essa linguagem aqui mas é a linguagem para os músicos né então tudo isso aqui ó são formas de linguagens né então nós seres humanos utilizamos várias formas de linguagem vou passar aqui mais pra frente até onde vai a semiótica até onde vai a semiótica a semiótica é a ciência que tem por objetivo de investigação todas as linguagens possíveis ou seja que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação de sentido ou seja a semiótica ela é bem ampla como disse lá no começo do vídeo então tudo que se constitui e tudo que se constitui a comunicação é semiótica certo é a ciência que estuda todas as linguagens possíveis beleza aí aqui tem um pouquinho a respeito de charles pierce charles sander pierce que ele é o um dos pais né da semiótica aqui tem um pouquinho falando a respeito dele charles sander pierce nasceu nesta cidade aqui ó no dia 10 de setembro de 1839 e morreu no dia 19 de abril de 1941 ele foi um filósofo pedagogista cientista linguística tá bom e matemático americano é também um dos fundadores do pragmatismo certo então esse carinha aqui ele foi é um rapaz muito muito inteligente certo ele na verdade é desde criança né ele já estava envolvido nessa questão de de intelectualidade quando ele era pequeno o pai dele é foi um grande matemático né de havert então as reuniões eram todas na casa dele então ele já estava envolvido nessa questão de intelectualidade a gente tem aqui o legado de charles pierce eu não vou explicar isso aqui aqui tem os conceitos também que são muito importantes no livro que a santa ilha fala que é o conceito de primeira idade é o que é o que é o mundo para uma criança em idade eterna antes que ela tenha estabelecido quaisquer distinções ou seja se tornando consciente de sua própria existência isso é primeira idade presente imediato fresco novo iniciante original espontâneo livre o mais importante de qualquer coisa que esteja na mente em qualquer momento há necessariamente uma consciência imediata ou seja o primeiro o princípio de primeira idade para santa eia é justamente isso daqui ó é o novo o iniciante original então por exemplo se você vai ler um livro se você não entender nada do que tem naquele livro ali você está na primeira idade né então tudo aquilo que você está lendo é novo para você certo então a primeira idade é isso é um novo é um iniciante é original ele usa até como exemplo aqui é uma criança né idade idade tem antes antes que ela tenha estabelecido quaisquer distinções ou seja ela está no na inocência ainda né ela não conhece muita coisa aí a gente já tem o princípio da eu falei da primeira idade da segunda idade da segunda idade da segunda idade né estamos continuamente esbarrando em fatos que não que nos são externos tropeçando de obstáculos coisas reais fativas que não cedem ao mero sabor de nossas fantasias enfim a pedra no meio do caminho de que nos fala Carlos Drummond de Andrade é o simples fato de estarmos vivos existindo significa a todo momento consciência reagindo em relação ao mundo existir e sentir a ação de fatos externos resistindo a nossa vontade ou seja de acordo com o que vocês entenderam a respeito do princípio da primeira idade ele está relacionado também com a segunda idade a primeira idade é eu dei o exemplo lá do livro né quando você vai ler um livro e você não entende muita coisa é tudo aquilo para você é novo então você está ainda na primeira idade a segunda idade é quando você lê aquele livro você já começa a entender alguma coisa né então aí você já está no princípio da segunda idade né de acordo com com o Pisse e com a Lúcia Lúcia Santa Eia e a gente também tem o princípio da terceira idade né o significado de um pensamento ou signo é um outro pensamento por exemplo para esclarecer o significado de qualquer palavra temos que recorrer a uma outra palavra que em alguns traços nos posso substituir a anterior a terceira idade é voltando ao exemplo do livro ela também está relacionada com a primeira e com a segunda né a primeira é quando você lê abre o livro você lê e você não entende nada né é um novo é algo novo para você a segunda é quando você abre aquele livro e você já começa a entender é em partes e a terceira é quando você abre o livro e você já começa e você já entende tudo né você faz relações então a terceira idade é quando você já tem o conhecimento né você já consegue entender certo então é ela explica muito bem no livro é esses princípios né da primeira idade segunda idade e terceira idade vamos aqui pra aí eu coloquei aqui uma definição de de signo né é é signo é tudo aquilo que nos faz lembrar de algo e é perceptível aos nossos sentidos e a existência é a essência da semiótica para Santa Eia para para Lúcia né para Lúcia Santa Eia é uma coisa que lembra outra coisa né então o signo ele está lá para representar outra coisa por exemplo a gente tem é o fundamento do signo que no caso aqui é a foto a gente tem um objeto que é o que esta foto está representando e a gente tem o interpretante que é o que vai imaginar o objeto então a partir do momento que o interpretante olha pro pro fundamento do signo ela vai imaginar o objeto então o signo é justamente isso daqui ó é uma coisa que lembra outra coisa certo é o o o o o o o que o como sendo triádico ou seja interpretante tem o objeto e tem um representando como eu tinha a gente explicado anteriormente com exemplo na foto né a foto no caso seria a imaginação o objeto seria o próprio cavalo e o representando o representando a parte perceptiva do signo a parte perceptível O objeto é a coisa propriamente dita, o cavalo Já o interpretante é aquilo que é criado na mente de quem vê o signo Então a partir do momento que eu vejo, por exemplo, a foto de um cavalo Eu vou imaginar um cavalo de uma forma Se você, por exemplo, olhar a foto de um cavalo Você pode imaginar ele de outra forma diferente Então, o interpretante, de acordo com o Pease É aquilo que é criado na mente de quem vê o signo Beleza? Aqui tem mais uma definição do signo, uma explicação O signo não é o objeto Ele apenas está no lugar do objeto Portanto, ele só pode representar esse objeto De um certo modo e de uma certa capacidade Então, por exemplo, no exemplo do cavalo Que eu mostrei anteriormente Nesse exemplo aqui do cavalo O signo, ele não é o objeto O signo, ele é o que representa o objeto Então, é aquilo que é utilizado para representar o objeto E aqui tem outro exemplo Nesse slide aqui Que é o exemplo da casa A gente tem o desenho da casa E tem o significante E aqui vai explicar Aqui mais na frente ele explica Ele só pode representar esse objeto de um certo modo E de uma certa capacidade Por exemplo, a palavra casa A pintura de uma casa O desenho de uma casa A fotografia de uma casa O esboço de uma casa O filme de uma casa A planta abaixo de uma casa E a maquete de uma casa Mesmo se eu olhar para uma casa São todos signos do objeto casa Certo? O significado de um signo é outro signo Então, tudo isso daqui Que eu falei O desenho O esboço O filme A planta Tudo nos faz lembrar dessa casa Então, o signo é justamente Tudo aquilo que nos faz lembrar De uma casa Certo? Então, resumindo Um resumo bem, bem resumido mesmo Do livro É isso Que ela quer Explicar no livro Ela explica bem A questão do que é a semiótica Certo? A diferença de De linguística E semiótica As maneiras De comunicação A linguagem Até onde vai a semiótica Até porque é um campo bem extenso Ela Mostra quem foi Pierce Qual foi o legado Que ele teve para a sociedade A importância A relevância De seus trabalhos E os princípios De primeira idade Segunda idade E terceira idade Né? E por último Definição de signo O que é o signo O que ele apresenta Certo? E o princípio triádico Então é isso, pessoal Eu vou deixar aqui Eu vou tentar deixar o O link do vídeo Aqui na descrição E eu vou deixar também Eu vou tentar deixar também Esse slide aqui Caso vocês queiram E no mais é isso, pessoal O que é isso? Tchau 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 Obrigado.